Uma dose a santinha perdeu o juízo, uma dose ela já me coloca Quando bebe ela é um perigo, sai beijando de boca em boca Com a garrafadinha, isso que a santinha, com a garrafa de tequilá santinha Acabou a bebida, santinha Com a garrafadinha, isso que a santinha, com a garrafa de tequilá santinha Acabou a bebida, santinha E abastece que ela desce, 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 desce Abastece o como que ela desce Abastece o como que ela desce Abastece o como que ela desce Vem na cadeia, sempre vem, vem Quando a Santinha perdeu o juízo Uma doce ela já me coloca Quando bebe ela é um perigo Sai beijando de boca em boca Santinha perdeu o juízo Uma doce ela já me coloca Quando bebe ela é um perigo Sai beijando de boca em boca Com a garrafa de tequila, Santinha Com a garrafa de tequila, Santinha Acabou a bebida, Santinha Com a garrafa de tequila, Santinha Acabou a bebida, Santinha E abastece que ela desce Desce, 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 desce Abastece o combo que ela desce Que ela desce Abastece o combo que ela desce Desce, 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 desce Abastece o combo que ela desce Deixa pra mim, namorado